E assim a gente já consegue chegar no nosso imposto sobre operações financeiras. Sobre esse imposto, lembrem-se sempre da ideia de que ele incide efetivamente sobre operação financeira. Tentem separar em todo tipo de questão se há ali a operação financeira ou a operação de eventual circulação de mercadoria, de eventual aquisição de produto. A gente vai tratar disso em uma relação mais concreta, no caso do ICMS, mais à frente quando a gente tratar das operadoras de cartão de crédito. Tenham paciência, mas vocês vão fazer lá na frente o link ideal e isso fecha uma linha de raciocínio que te ajuda a responder muita coisa. Mas vamos lá, ele incide sobre o que o IOF? Operações de crédito, câmbio, seguro. O ouro, como ativo financeiro ou cambial, sujeita-se exclusivamente à incidência do IOF. Nesse caso, ele vai ser devido na operação de origem com alíquota mínima de 1% nos termos da Constituição Federal. A Constituição traz essa previsão aí sobre o ouro, definido em lei como ativo financeiro ou cambial. Quais são as características do IOF? Natureza extrafiscal, então ele serve como instrumento do poder público na intervenção econômica. Seu lançamento também é por homologação e ele é uma exceção ao princípio da legalidade, da anterioridade e da nova antena, seguindo aí como uma consequência da sua natureza extrafiscal. Agora a gente já enfrenta um julgado de 2021, bom, importante também, que vocês precisam conhecer. Em relação às operações de câmbio, o CSTJ decidiu que, vê que massa, incide o IOF nas movimentações decorrentes das operações de conferência internacional de ações de sociedade estrangeira no aumento do capital social da empresa brasileira. Conforme o CSTJ, para caracterizar a operação de câmbio sujeita ao IOF, basta que o contribuinte realize a oferta de ações no exterior, a fim de captar determinada quantia em moeda estrangeira. O CSTJ então considerou que incide o IOF nas movimentações decorrentes das operações de conferência internacional de ações de sociedade estrangeira no aumento de capital social de uma empresa brasileira. Beleza? E agora, para finalizar, nosso último ponto sobre o IOF, é um julgado de 2021 do Supremo, relevante também, em que ele diz que a imunidade abrange o IOF sobre as movimentações financeiras praticadas pelos partidos políticos, entidades sociais, sindicais, melhor dizendo, instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, desde que vinculadas às finalidades essenciais das entidades. Essa é a previsão do artigo 150. Esse é o padrão que está lá na Constituição. A gente até tratou disso, quando a gente tratou das imunidades, e viu que essas entidades aqui tinham essa imunidade para impostos. O ponto é que precisam ser vinculadas às finalidades essenciais das entidades mencionadas aí no 156C. E o que é que o Supremo teve que decidir? Ele disse o seguinte, olha, a exigência de vinculação às finalidades essenciais, ela não representa que uma obrigatoriedade de afetação direta e exclusiva a tais finalidades. Então a entidade, eventualmente, ela pode ter outras finalidades, não se exigindo que ela tenha finalidade exclusiva e direta naquela operação, às suas finalidades essenciais. É preciso que haja as finalidades, né? Mas disso resultaria uma interpretação muito restritiva ali da parada. Vê o que o STF disse. Disso resulta que uma interpretação muito restritiva sobre a imunidade do patrimônio e renda do pessoal do artigo 156C, não se coaduna com a intenção do Constituinte em estabelecer a imunidade. Se eu restringisse exatamente tudo que é exclusiva diretamente, eu acabaria restringindo muito essa imunidade tributária dessas entidades, mesmo que haja essa determinação legal de vinculação das atividades essenciais das pessoas ali mencionadas no dispositivo que trata da imunidade. Beleza? Esse tema é muito importante e deve cair nas próximas provas aí. Fiquem atentos. Beleza? Fiquem atentos. 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 Obrigado.